Música Você é o Belay, estou atrasado Trouxe o que pedimos As malas Não, 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 primeiro eu quero ver o dinheiro Primeiro ele quer ver o pagamento Livrem-se dos corpos Agora você acredita em mim? Como ele pode fazer isso comigo? Eu não sei como te falar, mas Melhor que você veja Eu não acredito nisso Eu andava bem desconfiada da Nick e do Taylor Eles andavam muito próximos Até demais, eu diria Então eu contatei um espião Uma precaução, sei lá Tá aí o resultado, né? Oi amor Jim? Eu estou com a tarde livre hoje, então Vamos almoçar? Eu estou meio disposta Não, mas pode ser na sua casa mesmo Pode chamar o tempo Tá bom, irmão Tá Pronto, tá bom Acabou mesmo Pronto, tá bom É outra aí Você vai atender Vai dizer que está tudo bem Inclusive o dia está aqui Se você fizer alguma gracinha Eu atiro nessa sua carinha Oi Taylor Todo mundo esperando já Estou bem sim Pode vir Diga para ele entrar Pode entrar Ai Nick, se procurar demora Nossa, imagina Você nem me avisa Demorou por quê, Taylor? Cuida dele que eu cuido dessa aqui Ai, tira essa mulher Quietinha 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 Larga O que vocês vieram fazer aqui? Te matar Quem mandou vocês aqui? Só pode ser o Jim O Jim não faria isso Então interrogamos a Alice agora? O Jim Foi o Jim A Scarlett mostrou umas fotos E o Jim nos mandou aqui Fotos? Que fotos? Ela forjou fotos de vocês dois juntos Juntos? Tipo, como juntos? Ela disse que vocês têm um caso Idiota Sua desgraçada Espera, Nick Vamos levar essas duas aí pro Jim Não, vamos acabar com ela aqui agora E sumir com o corpo Claro que não A gente tem que mostrar que está do lado dele Senão tudo isso que vem por água abaixo Agora a gente vai levar essas duas aí lá pro carro Tá, você tem razão Isso daí tem alguma coisa pra eu te falar Vai, fala a verdade Tá aqui, assaltos todos do seu lado dela Scarlett Foi eu que forjou a foto dos dois juntos Não é o suficiente Alice, mande Simon e Kevin subirem Pode levar essa aí Scarlett Faz o que ela fez Só faço o que eu estou mudando